Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. A Kabum fez uma propaganda, né? Eu não vou mostrar a propaganda e tal, mas é aquela parada assim, né, cara? Que as mulheres têm muito preconceito nos jogos, que as meninas entram pra jogar uma partida e o pessoal fica falando besteira e palavrão e não sei o quê, e não sei o quê, e as personagens dos jogos hoje não representam as mulheres, né, e tudo mais, e não sei o quê, né? E, cara, aquela parada assim das minas ali, eu não conheço ninguém dessas pessoas que estão aqui, tá legal? Dizem que é gente que trabalha na indústria e tudo mais, e, cara, e elas ficam falando, não, quando tu entra na partida, eu tô lá streamando, eu tô lá jogando, e os homens veem que eu sou uma menina e começam a falar coisas machistas ou algo do tipo. Cara, existe muito isso? Existe, mas esse é o comportamento padrão. E não é que os gamers são escrotos, tá ligado? É que no momento que tu bota uma barreira de anonimato entre você e a pessoa que tá do outro lado, cara, eu mesmo, eu volto e meia, xingo e desejo que a família do cara morra queimada na frente dele, porque a gente tá jogando o jogo e acontece alguma merda. Mas é óbvio que a gente tá ali, apesar de uma toxicidade ou algo do tipo, é uma coisa natural, uma coisa meio que normal, tá ligado? É uma coisa que tu acaba criando uma certa casca, né? E aqui nessa propaganda da Kabum, onde eles tentaram dar uma mega de uma lacrada, eles mostram aqui uma personagem, né? Eles mostram uma personagem e toca aquela musiquinha, né, cara? Toca aquela musiquinha de violino, sei lá, aquela coisa assim super sentimental. E não, essa mulher não me representa, porque ela não tem o tamanho de uma geladeira duplex, tá ligado? Porque a bunda dela não é do tamanho de um fogão de seis bocas, então ela não me representa. E esse é um grande problema, né, que eu vejo, tipo assim, não apenas das mulheres falar que, tipo, ah, essa mina não me representa ou algo do tipo, mas, tipo assim, porra, cara, você acha que eu quero alguém que me represente nos jogos? Você acha que eu, um gordo, careca, escroto, quero jogar um jogo com um gordo, careca e escroto? É óbvio que não, caralho. Eu quero jogar um jogo com o He-Man, cara, eu quero jogar, tá ligado? Eu quero jogar um jogo onde eu sou o super-homem, irmão, tá ligado? Eu quero jogar um jogo onde o personagem principal se agache pra amarrar o sapato dele e não parece que vai explodir meu pâncreas, cara, de tão gordo que eu tô, cara. Porra, eu não quero jogar um jogo onde eu sou uma bola de banha, velho. Não quero, cara. Eu quero jogar um jogo onde eu sou o He-Man, cara, onde eu sou um ninja, onde eu sou... Lá dentro eu posso entrar e eu posso ser aquele personagem diferente do que eu sou na vida real, que é um fracassado de merda. E aí vem as meninas ali e começam a tocar aquela musiquinha. Não, mas esse personagem não me representa. Ele não tem a mesma cor que eu, ele não tem o mesmo cabelo que eu, ele não é não sei do que lá. Ah, e daí as meninas não. Então nós vamos desenhar... Nós vamos desenhar, então, uma personagem que represente vocês. Elas vão lá e desenham o quê? Desenham o He-Man, tá ligado? Elas vão lá e desenham o quê? Desenham um homem. Tá ligado? Elas vão lá e desenham um personagem indígena, que nenhuma delas é indígena. E esse aqui é o personagem que representa elas, tá ligado? Tipo assim, não tem nada de errado com essa porra dessa personagem, tá ligado? Tem um milhão de jogos que tem personagens parecidos com essas, tá ligado? Só que eles pegam o Stellar Blade. Eu fiz até vídeo já falando sobre o Stellar Blade, onde tem uma personagem... Eu até tenho medo de clicar no Google Imagens, né, sobre Stellar Blade. Onde tem uma mina que é muito bonita, né? Onde tem uma protagonista super magrinha. Tem uma personagem super magrinha, super gata pra caralho, né? Deixa eu botar aqui, ó. E tem a menina que ela foi baseada, né? Tem a atriz que ela foi baseada, né? E a atriz... Eles literalmente escanearam o corpo dela pra fazer a mina do Stellar Blade, tá ligado? Não, mas não sei o que lá, mas não me representa. Parece uma criança, parece não sei o quê. E, cara, ninguém quer jogar jogo com personagens que sejam iguais a você, cara. Eu não sei. Esse é um dos grandes problemas hoje que a gente tem nessa indústria, né, cara? E outra coisa é as meninas ali chorando porque... Ah, quando tu entra no jogo e o pessoal vê que é menina... Eu não sei, cara. Eu... Eu... A experiência que eu tenho jogando é que quando o pessoal vê que tem uma menina no game, ela tem muito mais apoio e muito mais gente disposta a ajudar ela. Até porque, né? Vai que eu ajudo ela e ela chupa meu c... Depois, né, cara? Tem muita mais gente disposta a ajudar ou passar guias e dar uma força pra menina do que se tu fosse um cara, meu. Chega ali com um cara e fala assim... Galera, alguém tem 10 gold no World of Warcraft aqui pra me trocar de guilda? Caraca, irmão, o chat inteiro, meu. Vão mandar matar tua família, cara. Vão rastrear... Vão rastrear o teu pedido de 10 gold no World of Warcraft e vão mandar matar tua família, irmão. Agora, se é uma menininha... Se é uma menininha... Gabizinha... Gabizinha gulosa. Alguém tem 10 de gold para trocar de RAM e trocar de guilda? Meu Deus do céu, irmão. Tem maluco pegando empréstimo no Nubank pra comprar gold em site chinês. Tá ligado? Pra dar gold pra menina, cara. Então, eu não sei. Eu não consigo ver essa visão deturpada que algumas dessas meninas aqui falando na parada... Elas têm uma visão deturpada de que eles entram no jogo e elas vão ser estupradas virtualmente. Cara, porque tu tem que entender... Novamente. Tu tem que entender que no momento que tu cria uma barreira... Que tu bota uma barreira de anonimato entre a pessoa que tá jogando e a outra pessoa do outro lado... Existe muita escrotidão, cara. Existe muita escrotidão. Existe isso. Tá ligado? E isso é natural. Isso é normal. Isso em qualquer cenário onde tu cria essa barreira entre as pessoas é assim. Já viram aquele meme dos cachorrinhos? Os cachorrinhos, eles estão aquando um pro outro e tem um portão. Aí o cara abre o portão e os cachorrinhos param de aquar. É assim, cara. A gente xinga. Eu já devo ter xingado uma dessas meninas aqui jogando a PEC. Se joga a PEC, já levou uns xingão, hein, cara. Se joga a PEC e não me carregou, já deve ter levado uns xingão. Mas é que tá, cara. O pessoal pega, tipo assim, eventos únicos, tá ligado? Eles pegam eventos únicos e eles falam como se tudo fosse assim. Todos os homens são machistas. Talvez tu joga mal, cara. Talvez tu joga uma merda. Talvez essas meninas aqui são um bando de otária, tá ligado? Não conseguem carregar no APEX. Não conseguem pegar sete kills na porra da partida. E o pessoal xinga, cara. Sabe por quê? Porque eu ia xingar se fosse um homem igual, cara. Sabe por quê? Eu ia xingar se fosse um homem igual. Se fosse um homem, uma mulher, uma criança, é branca, é preta, é um anão transexual, albino, cadeirante. Eu não quero saber, irmão. Sabe o que era? O mundo dos jogos, ele é democrático. Todo mundo é igual. Todo mundo é um saco de bosta ali dentro, sacou? E tem jogos que tu entra pra... Tem jogos que tu entra pra se estressar. Eu vou mostrar pra vocês aqui um dos jogos que eu mais joguei nesses últimos anos, que é o tal do Apex Legends. O Apex Legends é um jogo daqueles jogos onde eu tenho aquela parada de amor e ódio. E aqui está a minha análise do Apex. Um jogo que eu joguei mil e noventa e quatro horas. Preparado para jogar com os piores seres humanos do mundo? Venha para o Apex e conheça essa gente. E fica pior com os amigos. Essa foi a análise que eu fiz do Apex. Um jogo que eu joguei mil horas e eu já joguei 473 horas depois de que eu fiz essa análise. Por quê? Porque aqui no jogo tem muita gente escrota, cara. Aqui no jogo tem muita gente escrota. Agora, todo mundo que joga... Todos os jogos do mundo são escrotos porque no Apex tem um bando de orangotangos com sanguíneos jogando aquela porcaria? Eu não sei, cara. Eu peguei platina e parece que eles estão querendo que eu volte para o gold, que eu volte para o prata, que eu volte para o bronze, que eu volte para o primeiro rank do jogo. Entendeu? E aí eu fico estressado. E aí eu penso assim, cara. Essas minas aqui que elas devem ter tido algumas experiências ruins no mercado de jogos ou jogando algum jogo. Elas devem ter tido experiências ruins, cara. Assim como nós temos todos os dias. Isso é uma quarta-feira fraca. Isso é uma quarta-feira fraca, meus queridos. Ah, não gosta de levar xingão? Vai jogar Animal Crossing, irmão. Vai jogar Animal Crossing. Sabe qual é que era? Não aguenta? Vai jogar Animal Crossing. E aí elas criaram a personagem ali que representava todas elas. E todas elas no final dão as mãos. Aqui todas elas no final dão as mãos. E todo mundo está super feliz e dando risada. E mudaram o mundo, né, cara? Mudaram o mundo. E a partir de agora o machismo não vai mais acontecer nos jogos e tudo mais, tá ligado? E todas elas vão ser super felizes porque criaram aqui uma indígena transexual não binária. Não sei o que lá. E nós vamos cantar Beautiful People, tá ligado? E é isso, cara. A lacrosfera, a lacrolândia é complicado, tá ligado? E não adianta, cara. O ser humano é escroto, cara. Nós somos escrotos e vai continuar sendo assim. Eu tenho vezes que eu jogo Apex que eu estou super tranquilo. A gente ganha, a gente perde, a gente dá risada, tá ligado? Tem vezes que o cara fica bravo pra cacete jogando um jogo ali. E sei lá, cara. A gente precisa desestressar às vezes. Às vezes é melhor sair, cara. Tá ligado? Às vezes é melhor sair. Eu peguei Platina no Apex agora e não joguei mais. Porque eu peguei Platina, joguei quatro partidas. E, cara, botaram a galera ali que, pelo amor de Deus, vão jogar comigo. Eu falei, cara, por quê, cara? Por que não botaram os caras ali que são... Eu não sou jogador acima da média. Eu sou jogador mediano. Mediano pra baixo. Mas eu queria que outros jogadores medianos pra baixo jogassem comigo. Não um cara que dropa sozinho no mapa e sai correndo e morre. E por que tu fez isso, cara? Por que tu fez isso? Aí eu vou lá correndo com a minha lifeline. Vou lá correndo com a minha lifeline e pego o banner do cara pra correr um monte. Fico correndo 15 minutos no jogo pra tentar rever o cara. E quando eu vou rever o cara, o cara quita do jogo, cara. Porra, vamos se fuder, tá ligado? Isso é uma merda, tá ligado? É estressante. Tem jogos que são estressantes. Eu falo, cara, quer saber, irmão? Vou abrir meu Animal Crossing aqui. Tá ligado? Vou chacoalhar as árvores. Vou pescar uns peixes. E vou ficar tudo tranquilo. E tudo vai ficar bom. Sabe qual é que eu quero? Mas é aquela parada, cara. Quem lacra, não lucra.